Te agradeço Oh Deus maravilhoso Por tudo quanto recebi sem merecer Tenho tão poucas coisas que pedi Mas tenho muito o que agradecer Te agradeço Pela família que amo tanto E pelo lar abençoado que me deu Ei, quanto muitos vivem na solidão Sem amor, sem o lar que seja seu Te agradeço E os meus olhos que contemplam As maravilhas da tua criação Há muitos cegos que choram sem consolo Porque vivem dia e noite na escuridão Pelos meus braços com os quais trabalham Enquanto muitos estão a medigar Pela voz com a qual eu canto Existem mudos que não podem falar Te agradeço Porque tu me escolheste Para ser uma salva por teu amor Tu me fizeste herdeia do teu reino Enquanto tantos não conhece Enquanto tantos não conhece o Salvador Oh quantas coisas Tenho que agradecer-te Nesta canção Nesta canção Não consigo enumerar Mas o Senhor Que conhece meu coração Compreende-se a gratidão Do meu cantar Aaaaaa 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 Tchau.